Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marés Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Ó, pôr do sol na loja, vou até virar aqui pra frente pro sol pra vocês me verem melhor. Seguinte, galera, tá no finalzinho do dia, vou fazer um vídeo rápido pra vocês. Por quê? Porque eu tô com a Suprema ali pra fora e quero mostrar ela pra vocês antes que escureça. Então, vou fazer aquele vídeo de 5 a 10 minutinhos, rapidão. Deixa o like aí, molecada. Comenta dizendo pra vocês que estão achando nossos vídeos, principalmente se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Essa aí não precisa nem ser um vídeo rápido, porque ela é tão bonita e tão filé que vai embora voando. Acho que depois eu vou fazer esse vídeo aqui e acho que ela já vai estar vendida antes de eu postar o vídeo, hein, galera? Vamos dar uma olhadinha nela? Tchau, tchau. 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 Já é pintado, capuz já é pintado, capuz já é pintado, tampa traseira não. Então, assim, não posso dizer o que é pintado e o que não é. Eu sei que é o seguinte, linda, tá? Mínimos detalhes, ó, tem um arranhãozinho no para-choque aqui de nada, tem um ovinho na porta aqui, tá? Tô mostrando rápido pra vocês aí, ó, tem uma borrachinha ruim dos dois lados aqui, ó, acabamentinho, aqui tem um arranhadinho pincelado, ó, e aqui ela tem um queimadinho, ó, queimado aqui, ó, original ainda, galera. E um queimadinho, ó, tá? Tá? Então, assim, veículo extremamente alinhado, com quatro pneus zero, dois Goodyear atrás e dois Goodyear na frente. Agora, olha esse interior, pessoal, olha isso, olha esses bancos, galera, o que que é isso? Olha esse painel, ó, olha que carro, não, olha esse banco do motorista. Que carro zero de bom gosto. E tem o bagageiro ali atrás, olha o teto, o zero também, não tá nem amarelado, ela marca 160 mil quilômetros, pessoal, tá? É uma GLS, ó, a manopla original, coifa, eu acho que já foi trocada, tá com uma cara, ou não, não foi trocada, original, agora vendo. Olha lá, os pedais, ó, tá bom ainda pra 160 mil, o volante também. Vou mostrar pra vocês do outro lado lá, vou funcionar ela, mostrar o cofre, ó, essa lanterna é GM, essa aqui eu acho que é aquela, aquela outra que não é GM, mas é tipo original, que o pessoal fala, esqueci o nome daquela marca lá. Olha esses bancos, galera, olha isso. Vidros elétricos, retrovisores elétricos. Vou funcionar aqui pra vocês verem o seguinte, vamos lá, ó, ó, todas as luzes acendem e todas as luzes apagam, tá? Olha lá, luz de injeção. Não apagou? Apagou. Luz de, essa luz é a hora que você pisa no freio que ela apaga, é a luz de teste, né? Olha lá, e a luz do freio de mão, que o freio de mão tá puxado, né, ó, soltar, ó, apaga. Ó, pessoal, olha isso. Linda, 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 linda. Chama na ceizão, ar gelando, tá? Não tá, não tá, é, o ar estragado, o ar está gelando. Ó, olha aqui, funcionando, sensorzinho da luz ligada, que você deixa a luz ligada, com a chave no contato. Vou mostrar o cofre pra vocês ali. Vamos lá. Galera, nova. Pra andar um tesão. Tem um descascadinho no freio aqui, mas deve ser original esse freio aqui, pessoal. Vou abrir aqui. Dá uma olhada nesse cofre, pessoal. Olha essa frente seladinha. Olha os faróis, pessoal. Arteb, GM. Arteb, GM. Olha que veículo legal. Dá uma olhada nesse motor. Sequinho. Tudo original, GM, ó, GM. Aí, ó, vocês estão vendo, ó, GM. Falta o feltro do capô, que isso aí é normal de ômega, né? Vamos ver aqui embaixo, não tem farol de milha. Tá? Galera, é isso. Funcionamento perfeito. Pra andar é um espetáculo. Vou mostrar pra vocês a mala. Que zera que é. Aí, abriu. Olha isso. Fechadura GM. Corração original. Olha o bagajito. Zero, sem detalhe. Olha essa tapeçaria. Olha isso, pessoal. Será que tem o kit primeiro socorro aqui? Vamos ver? Corte curioso. Ah, não tá parafusado. O cara colocou um parafuso, devia estar caindo a tampa. Ó. Olha isso, pessoal. Olha que carro filé. Aqui deve dar o step, né? Galera, a venda na classe Kicar Brasil. Precinho pra vender. Preço de ômega 4 cilindros e detalhe. Preço de ômega 4 cilindros, não de Suprema. Pessoal, é o seguinte. Pra quem é fã de ômega aí, sabe que sumiu os ômegas do mercado. Os ômegas estão subindo, pegando muito preço. CD, então, nem se fala. 70, 80 mil. Coisa boa, né? Isso aqui, ó. Evaporou. Você não vê mais ômega Suprema nem andando pau velho na rua. Isso aqui sumiu, galera. Muita gente usou pra trabalhar, porque ela era perua, tem rack de teto. Os ômegas ainda você vê bastante. E outra, ômega tinha muito mais, né? Agora esse aqui, ó, 4.1. Nesse estado aqui, ó, não tem mais. E no preço que eu vou fazer, menos ainda. Vou fazer preço de ômega 4 cilindros. Isso mesmo. 39 mil pra ir embora voando pra Marte. Me chama, vai, já faz o Pix, não fica pensando, não perde a oportunidade, porque é boa. Tem um ovinho, tem um risquinho, tem coisinha de nada, mas é um veículo íntegro. Um veículo que você, não é aquele veículo maquiado, que foi todo reformado, todo mastigado. Nada disso. É um veículo que só passou por recuperações pequenas, detalhes, durante o uso dele da vida, tá bom? Tem manual do proprietário, tem chave reserva. Mostrei isso. Não, né? Não mostrei isso, né, pessoal? Ah, não acredito que eu não mostrei isso. Ai, meu Deus do céu. Aqui, gente, ó. Manual do proprietário, chave reserva, chave original, ó, tá? Chave original mesmo, aquela original, ó. Aquela, tá? Beleza? Então tem manual do proprietário, chave reserva, não tem nota, tá? Tá? Quase quebrei o porta-luz. Não tem nota. E é isso. Então me chama aí pra você aproveitar a oportunidade de ter essa Ômega Suprema por apenas 39 mil reais. Valeu? Muito obrigado a todos que ficaram até o fim desse vídeo mais uma vez. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri